Nosso assunto agora é saúde. Amanhã começa aqui em Maceió o nono simpósio internacional de endoscopia digestiva. Além de palestras, o evento também conta com o mutirão que vai realizar 160 exames. A gente fica lá sabendo mais detalhes agora com Júlio Pereira Lima, membro da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Olá Júlio, boa tarde. Obrigada pela presença. Como é que está funcionando esse mutirão de exames? Já começou, não é isso? Começou ontem esse mutirão de exames. É o terceiro que a SOBED, a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, faz no Brasil. Fez em Vitória da Conquista, na Bahia, um piloto. Fez em Campinas, uns três semanas atrás aproximadamente, que foram realizados 150 exames. E aqui a ideia é fazer 160 exames de intestino. São exames gratuitos? Gratuitos, financiados pela própria Sociedade Brasileira de Endoscopia. Ou seja, a Sociedade de Endoscopia tem o custo de trazer os médicos de São Paulo, do Rio, do Rio Grande do Sul, para cá. Aloja os médicos, os médicos deixam seus consultórios, deixam de ganhar, de perceber, né? E estão fazendo exames aqui para a população carente, para conscientizar a população e as autoridades do problema que é o câncer de intestino no Brasil. Câncer de intestino é um câncer completamente prevenível. É a segunda causa de câncer no sul e no sudeste. Aqui em Alagoas é a quarta ou a quinta. Ele é mais comum no sul e no sudeste. Obviamente, na segunda causa. Diagnosticado precocemente, ele é curável? Curável, ou seja, ele é totalmente curável. Por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, é indicado a partir dos 50 anos fazer um exame de intestino preventivo. Porque o que acontece com o câncer de intestino? Ele tem uma lesão pré-cancerosa que fica num estágio de não câncer, de pré-câncer, durante 10 a 15 anos. Então, isso dá uma oportunidade de retirar essa lesão por endoscopia. Então, por exemplo, agora, ontem, o que foi encontrado nas 80, ao redor de 80 colonoscopias e exames de intestino que foram feitos ontem? Dois cânceres, de pessoas que foram vivendo, inclusive pessoas de Arapiraca, pessoas do interior de Alagoas, a mais de 300 quilômetros, foram vistos dois cânceres e se retiraram mais de 20 lesões preveníveis. Então, o que acontece? Essas 20 lesões, essas 20 pessoas, daqui a 10, 15 anos, vão estar com câncer de intestino. Então, se evitou uma doença daqui a 10, 15 anos. De extrema importância. De extremíssima importância. A colonoscopia é o exame mais eficaz? É o exame mais eficaz. Ele não só é eficaz no diagnóstico, como ele permite biópsia, se for uma lesão grande, que aí tem indicação cirúrgica de operar esse paciente, e permite retirar lesões menores. Inclusive, por exemplo, ontem foi tirado um câncer pequenininho de um centímetro, em vez de operar, mandar alguém para o hospital, abrir a barriga, ficar 10, 15 dias internado, um a dois dias de UTI, e um que o outro ainda vai ficar com bolsinha, com colostomia, né? Retirou isso aí por endoscopia, a pessoa está curada. Está em casa agora comendo. Essa pessoa que fez esse exame ontem. Puxa, que bom! Tá? Então, e fora outras lesões que são retiradas. É indicado na população, isso nos Estados Unidos, na Alemanha, é rotina, é fazer um exame de intestino a partir dos 50 anos. Quem tem história familiar, ou seja, teve um irmão, um pai, um avô com câncer de intestino, deve fazer isso com 40, 45 anos. Agora, quais são os sintomas da doença? Então, assim, uma coisa também importante, é na fase inicial dessa doença, não tem sintoma nenhum. Quando tem sintoma, é que o câncer já está avançado. O câncer de intestino, mesmo avançado, ele pode ser curável, só que o índice de cura é muito menor do que na fase inicial, não dá nem para comparar. Então, assim, quais são os sintomas de quem tem câncer de intestino? Evacuar com sangue, começa a notar que está evacuando diferente, fazendo cocô diferente, ou seja, o termo médico para isso é alteração de hábito intestinal. Então, o que é alteração de hábito? O que é evacuar diferente? A pessoa, ah, eu a vida inteira fui trancada, usava laxante a vida inteira e agora está uma maravilha esse meu intestino. Estou evacuando todos os dias. Não está uma maravilha. É o contrário. A pessoa, a vida inteira foi trancada e mudou a maneira de ela evacuar, é um sinal de alarme, ou seja... Nossa, mudou de forma radical. Radical, se mudou de forma radical ou a pessoa que evacuava normal passou a ficar trancada. Ficou com as fezes mais fininhas, porque o tumor ocupa espaço, tá? E aí fica com o cocô mais fino. Também é outro sintoma. Então, sangue nas fezes, muco, tipo um catarro, uma raspa de tripa nas fezes, para ter dor, aí já é um estágio bastante avançado a doença. Mas a primeira coisa que o paciente nota é que ele está evacuando diferente, de dois, três meses, os últimos dois, três meses. E quando a gente fala em tratamento do paciente com câncer, ele passa também por quimioterapia, por todos esses processos? Sim. Bom, por exemplo, se a lesão, se o câncer é retirado pequenininho, não precisa fazer quimio nem cirurgia. Como um paciente de ontem, que livrou até da quimioterapia, né? Por isso a importância do diagnóstico. Vai ter que fazer quimioterapia. A quimioterapia comprovadamente aumenta o tempo de vida da pessoa com câncer. Seja um câncer espalhado pelo corpo, né? Essa pessoa vai viver mais tempo e melhor fazendo quimio. O quimio está indicado em câncer de intestino. Júlio, vamos falar agora sobre o simpósio que será realizado aqui em Maceió, especialistas do Brasil inteiro. E dos Estados Unidos, Portugal, França e Bélgica também. Estarão aqui também. Qual a importância de um evento como esse? Bom, duas. A primeira delas, né? A troca de conhecimentos, né? As pessoas recebem aulas, médicos, principalmente médicos do Nordeste, pela localização, né? A sociedade de endoscopia tem dois congressos no Brasil. A sociedade brasileira de endoscopia tem um que é o principal que rota em determinadas cidades. Mas Maceió, por uma questão de estrutura, não pode receber esse congresso. É um congresso para quatro, cinco mil médicos. Então, recebe esse congresso, que é o Simpósio Internacional, que tem característica de trazer muita gente do exterior. No caso, eu acabo de citar quatro pessoas, né? Então, assim, as pessoas aprendem, ensinam novas técnicas. Por exemplo, amanhã tem endoscopia ao vivo, que os médicos vão estar assistindo a endoscopia num telão. E vendo técnicas de tratamento, como retirada de câncer pequenininho, que a maioria dos médicos não faz isso aí, não é habilitada para fazer. Então, de extrema importância. De extrema importância. Então, para a população, o recado é mesmo procurar um médico com frequência, ficar atento aos sintomas. E muito importante, fazer exame preventivo depois dos 50 anos. Principalmente os homens. Não é que o câncer de intestino é tão frequente no homem como na mulher. Porém, a mulher tem uma tendência a mais de fazer prevenção, porque ela se acostumou a isso com ginecologista, câncer de mama, câncer de útero, etc. E o homem não. O homem é extremamente negligente consigo mesmo com isso. Então, depois dos 50 anos, é um exame. As pessoas têm vergonha, porque o exame é introdução no aparelho pelo ânus, mas isso é absoluta bobagem. A pessoa está anestesiada, não está vendo nada, não tem problema nenhum. Não sente. Não sente absolutamente nada com o exame. É um exame que dura, se um exame bem feito, deve durar 10, 15 minutos, se não tiver nenhuma lesão que tenha que tirar. Então, assim, é rápido, seguro. E pode dizer, olha, se não tem nada, está livre por 10, 15 anos de qualquer doença. Ou não, né? Mas a maioria fica. Então, assim, está indicado depois dos 50. Ok, Júlio, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade.